Agora uma polêmica está acontecendo em Itajaí. O projeto do governo municipal para a compra de vagas em centros de educação infantil foi barrado na Câmara de Vereadores. Os vereadores barraram o projeto para o governo municipal comprar vagas nas creches. E a fila de espera é quilométrica. As crianças vão ter que aguardar um pouco mais então agora, viu? A Cris Pinheiro está chegando por aqui e vai explicar por que foi barrado esse projeto da compra das vagas, hein Cris? Conta pra gente. Oi Maria, sim, as crianças vão ter que aguardar um pouco mais, viu? São cerca de 1.400 crianças que estão nesta fila única aguardando uma vaga nas unidades, nos centros de educação infantil conhecido como creche, que atende aí crianças de 0 a 5 anos de idade. Por falta de unidades municipais aqui em Itajaí, a prefeitura tem adotado há algum tempo esta metodologia de comprar vagas nas unidades, nas escolinhas particulares. Ocorre que o último projeto enviado para a Câmara foi enviado em caráter de urgência e o prefeito solicitou aí a abertura de um crédito adicional suplementar para a compra dessas vagas no valor de 10 milhões de reais. Em nota, a Secretaria de Educação afirmou que há duas semanas já estava com tratativas na Câmara, com o objetivo aí de conseguir que esse pedido de urgência fosse passado para comprar essas vagas. Servidores, inclusive, prestaram esclarecimentos aos parlamentares, a todos que foram até a Secretaria buscar mais informações. Mas, por oito votos a sete, esse projeto foi barrado. Agora, a Secretaria vai ter que aguardar aí os trâmites normais da Câmara para que esse projeto retorne a votação. Alguns vereadores informaram que votaram contra esse projeto, que é de suma importante, se é para a educação aqui de Itajaí, porque ele foi enviado em caráter de urgência e não tiveram tempo hábil para entender a dinâmica, entender quais vagas seriam ofertadas e acharam o valor, claro, um pouco elevado. As discussões vão seguir na Câmara e a gente vai ter que aguardar a próxima votação. Volto contigo. Cris, muito obrigado pelas informações explicando, né? Dá para entender. O papel do vereador é isso, fiscalizar, monitorar. E se a Câmara entendeu que precisa de mais explicações, tudo bem. Chama o secretário de Educação lá na Câmara, faz uma sabatina, tira todas as dúvidas, uma comparação do preço com o mercado. O que o pai paga na creche? O que a Prefeitura vai pagar? Pronto. Está feito, está resolvido. O que não dá é para deixar essa fila do tamanho que está por creches em Itajaí. Marister, a gente viu recentemente que Itajaí foi uma das cidades que mais geraram empregos. Só que se as crianças não estiverem na creche, como é que o pai vai trabalhar? Vou te falar. No meu ponto de vista, a forma mais eficaz de resolver é comprar vaga na rede privada. A construir uma escola demora. Uma creche demora. Resolve o problema com vaga privada nas creches.